Boa noite, bem-vindos a mais uma Tretúlia de Acréscimo, hoje sobre o tema a importância dos espaços verdes num mundo em rápida mudança. Algumas estimativas sugerem que as cidades são as responsáveis por 75% das emissões globais de carbono, com os transportes e os edifícios contabilizados entre os maiores contribuintes. Uma maneira simples, todavia poderosa, de construir cidades mais sustentáveis e resilientes passa por preservar os espaços verdes e reforçar a presença do arvoreto no espaço urbano. Mas qual a importância dos espaços verdes num mundo com uma população humana cada vez mais concentrada em grandes urbes? Para nos ajudar a refletir sobre este tema, temos connosco Cristina Branquinho, professora e investigadora de Ecologia e Ciências Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que lidera o grupo de investigação Ecologia das Mudanças Ambientais no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas. Também para nos ajudar depois de um debate a seguir à intervenção inicial, temos connosco três advocacias que é jornalista, trabalha atualmente no jornal público e, enfim, resta-me agradecer a presença das duas e também da PASC, a Casa da Cidadaria, que é uma plataforma de associações da sociedade civil onde a Crescim é uma das 60 filiadas. Permitam-me só que diga que o debate ocorrerá através do chat, pedindo depois um esforço de Faga a Teresa Abacacis para gerir as questões que forem aparecendo. E eu, sem mais demoras, passava a palavra a Teresa Branquinho. Peço desculpa, a Cristina Branquinho. Não faz mal, é uma mistura. Obrigado. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por, sendo a hora que é, termos aqui alguma audiência. De qualquer forma, queria agradecer, obviamente, à Crescim o convite e à Teresa Abacacis, a disponibilidade também para moderar esta sessão e, pronto, e fico disponível, obviamente, para as questões no fim. Vou, então, partilhar a tela, a tela que, neste caso, é o PowerPoint. Portanto, deixem só ver. Tem, onde vou ter aqui? Portanto, desculpem, já estava aqui. Então, estão-me a ouvir bem, penso que sim. Boa noite. O desafio que me foi colocado pela Crescim foi poder debater a importância que os espaços verdes urbanos têm num mundo em rápida mudança. Portanto, os espaços verdes no ambiente urbano são um fator crucial e nós, embora tenhamos muitas vezes alguma consciência e alguma, digamos assim, conseguimos ver algumas vantagens nos espaços verdes, se calhar eles fazem e contribuem para outras funções e têm alguns contributos um bocadinho para além daquilo que, se calhar, é o comum. E, portanto, eu venho aqui mostrarmos alguns aspectos de investigação associados a algumas cidades portuguesas, onde fomos demonstrando alguns destes aspectos. Eu só queria pedir desculpa pelo slide estar em inglês, mas eu penso que, se calhar, é típico de académia ter os slides em inglês, porque normalmente usamos a investigação que é divulgada, mas como estou a falar em português, penso que não haverá muitos problemas. Portanto, eu queria enquadrar aqui a nossa questão, queria enquadrar esta nossa vivência numa época que penso que já ouviram falar o antropoceno. Portanto, o antropoceno, no fundo, é uma era geológica, que seria o Holoceno, mas porque, portanto, nas eras geológicas, o que é que acontece? Há variações climáticas tão elevadas que o clima determina a paisagem da Terra globalmente. Portanto, nós todos já ouvimos falar dos dinossauros e que é a Arrábida, a Serra da Arrábida e que a Serra de Sintra eram ilhas, alguns perto do Jurássico, talvez, se não me tiverem enganar, o que quer dizer que o nosso clima variou com as glaciações, portanto, com as eras geológicas, com, portanto, as mudanças do eixo da Terra em relação ao Sol e com algumas mudanças também nos padrões do Sol. O que acontece é que estamos numa era em que o fator mais importante para essas grandes variações à escala global parecem não ser já as tais glaciações, quer dizer, as glaciações continuarão a influenciar, mas parecem estar a ser influenciadas de uma forma significativa pelo homem. E isto é possível ver neste gráfico que nós temos, que chamamos a aceleração, a seguir aos anos, sobretudo, 1950, onde todos os indicadores, quer sejam positivos, quer sejam negativos, de repente têm um aumento significativo e brutal e, portanto, em que houve umas mudanças muito rápidas na Terra, portanto, ao nível global. Portanto, mudaram os gases que nós emitimos, mudou a população, mudou um conjunto de parâmetros, o número de veículos, portanto, mudaram uma série de parâmetros, uma série de indicadores, todos ao mesmo tempo e todos nos últimos 70 anos, portanto, uma época relativamente curta para estas movimentações que acontecem na Terra. E, portanto, os investigadores têm-se dedicado a tentar perceber, então, onde é que estão os limites para este crescimento, onde é que está, digamos assim, quais são os limites que nós temos para este crescimento. E alguns investigadores propuseram, digamos assim, um modelo que eles chamavam limites planetários ao crescimento da população na Terra e ao próprio impacto que os humanos têm na Terra. E, portanto, tem aqui este gráfico que está ao lado, que no fundo mostra que, por exemplo, a integridade da biosfera e os ciclos dos nutrientes, portanto, são dos fatores que mais foram alterados na Terra e que mais risco têm de vir a ser problemáticos para a nossa sustentabilidade e para a nossa existência na própria Terra. E, portanto, isto tem sido um grande debate. Agora, isto é, digamos assim, o enquadramento global. No entanto, as áreas urbanas também têm a sua aproximação. Ou seja, as áreas urbanas, neste momento, concentram uma grande parte da população e, no futuro, prevê-se que ainda venham a concentrar mais população. Portanto, a população nas cidades vai ser a maior parte, prevê-se números muito consideráveis, portanto, perto dos 70%, o que quer dizer que quase todos nós vamos ser urbanos. Portanto, digamos assim, aquilo que se passa nas cidades é o que se vai passar na humanidade. E, portanto, temos que olhar para as cidades como se disso tratasse, portanto, como se tratasse quase da humanidade. E, portanto, nas áreas urbanas, quando se fez o mesmo tipo de análise, de perceber onde é que estão os limites planetários, onde é que estão os tais limites que podem pôr em causa a sustentabilidade da Terra nas futuras gerações, verificou-se que alguns deles são os mesmos, com mais ênfase, portanto, nas questões da biodiversidade, portanto, da integridade biológica. Também, mais uma vez, a alteração dos ciclos dos nutrientes, as alterações climáticas, alguns riscos geofísicos, como, por exemplo, lucões, terramotos, que também são as cheias, a perigos de cheias, etc., e a poluição. Portanto, nas cidades, estes são alguns dos problemas que nós enfrentamos agora e vamos ter que enfrentar com certeza no futuro, está bem? E, portanto, a nossa vida nas cidades, digamos assim, o que é que se passa nas cidades que é assim tão diferente do que estamos no ambiente rural? E, às vezes, parece que estamos tão habituados às cidades que parece que já nem olhamos para aquilo que é diferente. E, de facto, nas cidades nós temos algumas características importantes. Temos o domínio da espécie humana, portanto, se há local onde a espécie humana tem o seu domínio, é nas cidades, é um ecossistema dominado pela espécie humana, onde há muitas superfícies impermeáveis e, portanto, onde o ciclo de água fica encurtado, faz ali uma espécie de... temos um curto-circuito no ciclo da água que rapidamente vai tudo para o rio ou para outros espaços, mas, portanto, há um ciclo que está acurtado. Temos também muito menos biodiversidade, portanto, temos muitos menos espaços para ter biodiversidade. A verdade é que também temos espaços novos que nunca existiram, onde a biodiversidade também começa a proliferar. Portanto, também temos outras situações únicas, coisas a crescer no meio de cimento e, portanto, em materiais que não eram tipicamente naturais, portanto, não nos valorizemos os novos ecossistemas e alguns ambientes novos, que não nos servem a nós, diga-se de passagem, são interessantes do ponto de vista evolutivo, mas não nos servem à humanidade, não servem à humanidade, nós precisamos de alimento e, normalmente, nesses ambientes mais novos não crescem espécies que nos interessam a nós. Temos também questões da poluição atmosférica, tendo em contra a concentração humana, das atividades humanas, nomeadamente os transportes, como foi referido há pouco, temos problemas ao nível da poluição atmosférica e, portanto, como já vos tinha dito, também temos as questões associadas com o ciclo da água que ficou também alterado. E temos mais questões, mas eu agora queria também, não vale a pena irmos por aqui a fora, mas, no fundo, quando olhamos para a paisagem urbana, vemos que o uso do sol do dominante é o uso do sol artificial em detrimento de um espaço natural ou seminatural ou de um espaço agrícola, que seria o que nós podemos encontrar em zonas naturais ou zonas rurais. Por isso, a cidade é um ambiente muito diferente, em muitos aspectos. E, digamos assim, aquilo que é deficitário na cidade em relação àquilo que nós poderíamos olhar para uma carta, uma cartografia da cidade, é encontrar estes espaços mais artificiais. E, por isso, é muito importante a componente que a gente chama de espaços verdes na cidade. E os espaços verdes têm este nome porque nós, no fundo, queremos incluir tudo. Os espaços verdes não são só parques, são também cemitérios, são também zonas entre edifícios que estão, portanto, abandonadas, zonas que não têm, continuam a ter vegetação, continuam a funcionar. São também pequenas hortas urbanas que ocorrem nas cidades, são, por exemplo, alguns telhados verdes ou algumas paredes verdes, portanto, todos esses aspectos associados à cidade constituem aquilo que a gente chama de infraestrutura verde, porque, do ponto de vista da componente biológica, há a importância, o valor propriamente daquilo que é um espaço verde, mas também a maneira como esses espaços verdes se ligam entre si. Portanto, a tal conectividade, como é que eles se ligam, como é que eles têm conectividade, também, porque um dos problemas de nós termos espaços verdes fragmentados é que funcionam como ilhas, portanto, não há reprodução, não há troca de genes e, num ambiente em que os espaços verdes ficam mais confinados e ficam sem troca, há uma tendência para que as espécies vão desaparecendo porque não há a variabilidade, a promoção da variabilidade que é um dos aspectos fundamentais da manutenção da biodiversidade. Mas pronto, não queria entrar em muitos detalhes, queria só dizer que os espaços verdes são todos os espaços onde a festação cresce, não são só os parques urbanos, está bem? Os lotes abandonados também têm espaços verdes, os cemitérios muitas vezes são locais de espaços verdes e os jardins, mesmo quando são privados, também são espaços verdes, mesmo quando não são utilizados pela população em geral. E então, queria chamar esta atenção e queria também falar um bocadinho sobre, então, como é que, porquê tanta importância para os espaços verdes? Mas porquê? É só porque é verde? É só porque tem uma cor verde? Pronto, vamos olhar um bocadinho então porquê que os espaços verdes são tão importantes, tendo em conta que estamos a olhar para esta dimensão toda de espaços, está bem? Então, vamos pensar assim, então qual é, por exemplo, vamos olhar para a unidade individual que é a árvore. Então, a árvore tem um papel importante nas cidades. Por exemplo, as suas raízes e, digamos assim, a vegetação à volta das árvores permitem a infiltração da água e permitem a infiltração da água e não, por exemplo, a escorrência da água. Se a água infiltrar, ela vai demorar mais tempo a chegar ao rio, vai recarregar os aquíferos existentes, portanto, e não vai fazer um efeito de cheia. Em vez de demorar 5 minutos a chegar ao rio através de uma sarjeta, ela vai demorar muito mais tempo a chegar ao rio e, portanto, vai atenuar os efeitos de cheia, vai permitir, porque tem muitos poros, porque mantém muito espaço, portanto, vai contribuir, por exemplo, para a gestão das águas de tempestades, não é? Quando precipitações elevadas, permita o recarregamento dos aquíferos, que são importantes para, por exemplo, mantermos a rega em alguns espaços, não é? E prevenir a erosão. Porque quando a água toda, digamos assim, num picolífero, por exemplo, acelera, leva consigo as partículas de solo, que por sua vez vão para o rio e que vão poluir o rio e que vão retirar o solo da superfície, que demorou vários milhares de anos a ser formado. E, portanto, é uma perda irreparável. Vai ficar no fundo do oceano. E contribuir depois para problemas no oceano também, por sua vez, de autofização, etc. Portanto, isto é tudo um ciclo bastante complexo, não é? Portanto, só este aspecto de haver raízes, haver vegetação, etc. Mas mesmo quando a chuva cai, ela cai sobre as folhas. E ao cair sobre as folhas, ela desacelera. E ao desacelerar, ela quando cai no solo, já não causa a mesma erosão. Porque já vai com uma velocidade menor. Portanto, todo este aspecto do ciclo da água fica substancialmente melhorado pela existência de vegetação. Por sua vez, as plantas também nascem, crescem e morrem. Portanto, decompõem-se e todo o material das próprias raízes, das folhas, contribui para o ciclo de nutrientes do solo. Portanto, enriquece o solo. Por exemplo, quando o solo é poluído, é uma boa coisa ter matéria orgânica. Porque os poluentes ficam agarrados à matéria orgânica e não contaminam tanto todos os outros aspectos, nomeadamente as águas ou outros aspectos. Portanto, o aumento da matéria orgânica, o aumento destes nutrientes no solo, contribui para diminuir o efeito de poluição do solo, que às vezes, submetido a muitos níveis de poluição atmosférica, acaba por ficar contaminado. E, portanto, as aves também são um refúgio para a biodiversidade. Portanto, elas gostam da sombra, têm frutos, têm comida. Portanto, acabam por ser também importantes. E na sua sombra também suportam outras espécies que crescem nessas sombras. Portanto, acabam por funcionar como, digamos assim, habitais para a biodiversidade, muito importantes e muito raros nas cidades. Depois, as próprias folhas têm uma coisa muito interessante. As folhas têm uns orifícios, para quem não é flustral ou biólogo ou relacionado com a botânica, têm uns orifícios por onde trocam os gases. Portanto, nós, elas libertam o oxigênio, mas absorvem o dióxido de carbono, o famoso CO2 das alterações climáticas. E por isso é que elas também são muito importantes para sequestrar o carbono. E nesse processo de trocas, elas têm uns orifícios chamados estomas, que, por onde fazem essas trocas, também absorvem poluentes. Alguns desses poluentes são absorvidos, nomeadamente os gasosos. E, portanto, também acabam por metabolizar alguns desses poluentes. Por outro lado, como as folhas são muito tridimensionais, quando uma pluma de poluição passa pela copa de uma árvore, há uma série de partículas que ficam agarradas às folhas e que, portanto, não vão mais longe, ficam ali, ficam interceptadas nas folhas e que depois tendem a ir para o Sol, mas no Sol será uma zona onde elas ficam, digamos assim, reservadas e não continuam o transporte da poluição atmosférica, portanto, muitas vezes influencia a população humana. Portanto, acabam também por serem, por terem um papel na purificação da aquosfera. Depois, claro, como são a habitar, podem promover, portanto, os polinizadores, que são também aspectos muito importantes para manter as flores no sistema, não é? Nós precisamos de polinizadores para manter as flores. E, portanto, depois tem uma outra coisa muito importante. Portanto, para além do sequestro de carbono, que já perceberam, portanto, absorvem o CO2 e, ao crescerem a sua madeira, está a sequestrar o carbono, está a absorver o carbono, que nas cidades é emitido em grandes quantidades e, por sua vez, tem um efeito também muito interessante. A sua sombra reduz a temperatura e a água que trazem das raízes para a parte aérea e que libertam através desses poros faz uma redução da temperatura através da evapotranspiração. Portanto, normalmente há um efeito de menor temperatura. Portanto, as árvores têm, vão ver, as árvores fazem muita coisa. Só uma árvore tem este papel todo. Agora, reparem que é muitas árvores todas juntas. Portanto, quando nós pegamos em árvores de arruamento ou em jardins e parques, todas elas têm uma função muito importante. Não são apenas bonitas, não são apenas agradáveis, também não fazem só alergias, nem contribuem para a beleza estética. É também muito importante, mas têm muitas destas outras funções na cidade. E na cidade, então, em que há um deserto de verde, portanto, as árvores têm um papel fundamental. Está bem? Portanto, elas não são só uma árvore, são várias em conjunto, que, por sua vez, têm um grande impacto nestes ambientes. E eu queria agora, se calhar, particularizar três aspectos, que são estes três aspectos que nós discutimos aqui nas cidades e mostrar alguns resultados para cidades portuguesas. Portanto, viram como a vegetação é, ou estão a ver como a vegetação parece ter um papel muito importante, mas vamos lá ver agora, mesmo a sério, na realidade, o que é que se verifica. Isto é tudo teórico. Vamos lá ver na realidade. Então, vamos começar por uma coisa que me é cara, porque eu sou bióloga, que é a perda de biodiversidade. Como viram, ao perdermos tanto verde nas cidades, porque a base da cadeia alimentar para todos serem vivos é a vegetação, que é verde, que tem clorofila, é, digamos assim, o fator nas cidades, pela mudança do uso do solo, pelos edifícios, etc., no fundo nós destruímos o que está verde e construímos o que fica cinzento, não é? Digamos assim, as lãs artificiais. Por isso, automaticamente, há uma grande perda de biodiversidade. E uma das coisas que nós vamos ver, em cidades como Lisboa, em que quase toda a vegetação foi destruída, é difícil fazer este estudo que eu vos vou mostrar e que foi feito em Almada, no outro lado do Rio. Este estudo foi feito em Almada e se vocês repararem aqui para este mapa da cidade, conseguem ver aqui vários ambientes. Vem a Mata dos Medos, a Verde, vem, por exemplo, a parte mais urbana, aqui a Cinzenta e a Preto, vem alguns espaços que foram construídos, como o Parque da Paz ou o Alfeite, por exemplo, e, portanto, conseguem-se observar algumas destas caracterizações, digamos assim, do uso do solo. Portanto, vemos aqui bocados de floresta misturados com bocados de cidade. No fundo, a matriz inicial da cidade era florestal ou agrícola e que foi sendo dominada por casas, por cidade, por casas, não é? Com diferentes tipos de densidade. Portanto, no fundo, aqui o que estamos a ver é uma floresta fragmentada. E então, vamos olhar um bocadinho para ver como é que esta floresta, em relação, temos aqui uma espécie de gradiente rural e urbano entre estes dois aspectos. Então, eu ia vos mostrar aqui que nós pegámos no tamanho das florestas e fizemos uma estratificação, pegámos nos diferentes tamanhos, tamanhos pequenos, tamanhos médios, tamanhos grandes, e tentámos, digamos assim, fazer uma amostragem no centroide das florestas, portanto, no ponto mais central de cada floresta, de cada manja florestal, de cada fragmento, tentámos, fizemos uma amostragem de biodiversidade. E fizemos-la, portanto, em tamanhos pequenos, médios e grandes, para ver que tipo de floresta era aquela que melhor conservava a biodiversidade. Mas a biodiversidade é muita coisa. Biodiversidade, se calhar, se eu vos perguntar que tipo de biodiversidade podíamos medir aqui, nos dirão, aves. Mas aves são só um tipo de biodiversidade que nós podemos promover. Então, e os mamíferos? Também podemos ter aqui alguns mamíferos. Mas temos ainda outros muito interessantes. Portanto, o que é que nós amostramos aqui? Amostramos líquenes, porque são bons indicadores da qualidade do ar. Amostramos borboletas, porque são uma diversidade diferente de invertebrados com um aspecto muito importante para a vegetação mais herbácea, portanto, para valorizar outro tipo de estilos de vegetação, tipos de vegetação e invertebrados. Aves, mamíferos e ainda fomos aos répteis e anfíbios, simplesmente, a amostragem não correu tão bem e, portanto, não usamos estes dados neste trabalho. Portanto, no fundo, nós vamos escolher uma série de tipos de biodiversidade, de diferentes filos, de diferentes tipologias, para refletir, porque às vezes podíamos promover só mamíferos e em detrimento de outras coisas, para ver como é que nós encontramos aqui então estes aspectos. E fomos ver em cada uma daquelas manchas florestais vários níveis de biodiversidade. Chegámos à conclusão, depois do tratamento de dados, que eu agora não vou aqui detalhar, que conseguimos encontrar uma espécie de um eixo, um gradiente urbano, rural ou florestal, neste caso, porque era a Mata dos Medos e aquele tipo de floresta, Pinheiro Manso, portanto, Junipos, portanto, são florestas, naquele caso formadas por Pinheiro Manso, sobretudo, e conseguimos encontrar aqui uma espécie de um gradiente, que mostrava esta sinalização. E este gradiente indicava, por exemplo, tínhamos mais, como vocês aqui podem olhar, tínhamos mais maníferos, mais líquenes e mais aves, num primeiro eixo que refletia esta urbanização, este gradiente urbanização. Depois, os invertebrados e as borboletas não foram tão bons indicadores desta urbanização. Portanto, nós pegando nesta informação, fomos depois perceber, portanto, medir a biodiversidade, nós medimos aqui a biodiversidade em cerca de 30 locais, medir a biodiversidade em todo lado é uma tarefa muito cara e muito difícil de conseguir fazer. Então, o que a ecologia faz é tentar criar regras a partir destes elementos que nós analisamos e ver como é que nós podemos modelar para todos os outros espaços do Conselho de Almada esta biodiversidade com base naquilo que aprendemos. Então, nós percebemos que havia um gradiente e que esse gradiente se relacionava. Portanto, reparem aqui, este gradiente de biodiversidade, destes grupos que estavam aqui mamíferos, aves e líquenes, sobretudo, que este índice de biodiversidade era mais rural quando a área urbana era menor e era mais tipologia urbano quando a área urbana era maior. Um bocado óbvio, mas está aqui um modelo que mostra isso. Também, uma coisa que é a densidade da vegetação é dada por um indicador de satélite, que não vale a pena aqui explicar, portanto, não só a quantidade de vegetação, mas a sua densidade. Quanto maior a densidade de vegetação, mais o índice de biodiversidade está perto do mais florestal, menos urbano. Quanto menor a densidade, mais urbano. E outro fator que ainda era muito importante, que era a área de floresta, a própria área. Não só a densidade, como a área e como a influência da área urbana. E assim, quanto maior a área de floresta, claro que maior era a área florestal. Mas, reparem que há aqui um limiar a partir do qual nós podemos dizer que, a partir mais ou menos de 4 hectares, isto depois é uma escala logaritmizada, nós considerámos que era possível ter a biodiversidade toda lá. Ou seja, nós, se tivermos manchas com 4 hectares, promovemos a biodiversidade florestal. Portanto, conseguimos dizer, do ponto de vista da gestão é muito interessante, se eu quiser manter a biodiversidade de tipo florestal, eu posso ter manchas, mas de 4 hectares pelo menos. Está bem? Estas são as três variáveis que mostraram ser importantes e fáceis de diagnosticar e de colocar. De forma a que a gente fez um mapa para todo o Conselho da Almada com base nestes dados. Nós temos a área urbana. Portanto, ou seja, se eu tivesse uma mancha florestal rodeada da área urbana, ela tem mais impacto que se eu tiver uma área menos urbana. A densidade e a área florestal são coisas que eu consigo ter a partir da cartografia e de imagens de satélite. Logo, eu pude extrapolar os meus 30 pontos de biodiversidade para todo o Conselho da Almada e consigo fazer um índice de biodiversidade. E também posso agora fazer, por exemplo, melhorar a conectividade. Há aqui zonas vermelhas onde não há transferência de biodiversidade, onde não há circuitos. Então, eu posso melhorar estes circuitos. A Almada usou isto para fazer estes circuitos e melhorar a conectividade, usando, portanto, criando, digamos assim, linhas de conectividade entre algumas destas manchas vermelhas, portanto, para melhorar esse aspecto. Portanto, isto foi um mapa que foi usado, neste caso, pelo Conselho da Almada, mas para vos mostrar a importância que a biodiversidade tem. Ou seja, as áreas florestais contêm muito mais biodiversidade e um tipo muito diferente de biodiversidade do que as áreas pequenas urbanas. Mas também havia outro aspecto que nós gostávamos de referir, a questão da poluição atmosférica, que é muito importante nas cidades. Então, aqui usámos o tal indicador sensível de Likens, a mostrámos em cerca de alguns parques, a mostrámos nestes parques, nestes centróides destes parques, a qualidade do ar medindo a diversidade de Likens. Vimos que, obviamente, aqui na Baixa havia muito poucos Likens, havia na Avenida Liberdade 2, mas, por exemplo, em Monsanto havia 22. E, portanto, num espaço muito pequeno, nós conseguimos ver uma grande variação. Portanto, depois o que é que fizemos aqui? Fizemos, reparámos que os fatores que determinavam esta riqueza de espécies tinham a ver com a área dos espaços verdes e com a densidade. Então, modelámos para todos os espaços, usando as tais variáveis e usando os modelos, conseguimos extrapolar, reparem que aqui eram os que nós medimos, e agora extrapolámos para todas as áreas verdes de Lisboa a qualidade do ar que se respira no centro do jardim. E, portanto, temos aqui um mapa desta qualidade do ar, que pode ser agora usada, por exemplo, para uma gestão municipal. Por exemplo, se eu quiser melhorar a densidade ou a área, eu sei que em parques pequenos eu tenho um grande contributo se eu melhorar a área e a densidade. Eu posso melhorar em 21% a qualidade do ar. se eu aumentar a área em 50% ou 10% de densidade de vegetação. Aqui, 21%. Sobretudo em parques onde há baixa densidade. Ou seja, eu sou mais eficiente se melhorar as zonas, os parques que têm baixa densidade de vegetação e que são pequenos, do que, obviamente, se eu já for melhorar os parques que são grandes e que são elevados. Ou seja, aqui eu tenho também uma medida da minha eficiência, do meu custo-eficiência, não é? Onde é que eu posso fazer as coisas melhor? Este é um outro exemplo onde as áreas verdes mostraram purificar o ar. E, portanto, nós temos de usar a vegetação como purificador do ar. E, por último, as alterações climáticas. Portanto, nós sabemos que as cidades vão aquecer. As cidades já são quentes, porque as cidades têm um efeito de ilha de calor urbano. Reparem aqui. Isto não é a temperatura do ar, é a temperatura das superfícies. E, portanto, mas mostra muito bem, mostra aqui de uma forma muito interessante como é que a temperatura varia. Reparem como estas cores azuis, neste caso, têm 20 graus e 45 neste dia. Portanto, a variação vai de 20 a 45. Isto não é a temperatura do ar, é a temperatura das superfícies. Reparem como o Monsanto e a Mata dos Medos têm uma temperatura muito baixa. E reparem como o aeroporto têm uma temperatura tão elevada. E aqui vocês podem ver pelo tipo de uso do sol. Portanto, aeroporto, as zonas de estrada, transporte, os edifícios maiores, as casas mais baixas, as zonas junto ao rio e, por fim, as espaços verdes. Como podem ver, este é um efeito significativo. Lembram-se quando na Covid morreu muita gente em junho? Houve uma onda de calor. E não se conseguia perceber muito bem a mortalidade. Quase de certeza que essa mortalidade é por aumento da temperatura e por efeito ilha de calor. Quase de certeza. Já aconteceu em 2003, em 2005, houve mortalidades excessivas por aumento de temperatura. Portanto, a temperatura faz desencadear processos conhecidos que aumentam a mortalidade. Portanto, normalmente a mortalidade é muito acentuada no inverno por causa das infecções respiratórias e depois no verão por causa da mortalidade associada às ondas de calor. Portanto, isto é um aspecto que nas cidades, nós nas cidades já temos temperaturas de 2 e 3 graus superiores em relação às zonas rurais e ainda vão aumentar. Portanto, temos que ter algum cuidado neste aspecto. Só para dizer que fizemos isto a uma escala mais paisagem, fizemos também um parque. Fomos aqui medir com sensores num parque, em Almada, numa praça. Fomos medir a temperatura dentro do parque e fora do parque. Reparem aqui, nós temos a zona jardinada e aqui temos um jardim denso, aqui temos um jardim mais aberto, reparem como no verão, portanto, a umidade relativa é mais 9% no verão, no inverno é mais 4%, a temperatura no verão é menos 4 graus e no inverno é menos 1 grau. É significativo. Por isso é que as pessoas vão para os jardins no verão, quem não tem ar-condicionado. Nós com isto conseguimos também chegar à conclusão que os espaços verdes, mesmo sendo tão pequenos como aquele que é um parque mínimo, conseguem ter uma distância de influência. Por exemplo, no verão, 60 metros, há uma influência até 60 metros da temperatura e na umidade relativa também 60 metros e na umidade relativa ao nível da distância só se conseguimos ver aqui 10 metros. Ou seja, depois nós conseguimos fazer um mapa e um modelo, mais uma vez, extrapolando com os nossos modelos, conseguimos ver, por exemplo, a temperatura prevista para estes espaços, tendo em conta o tipo de materiais que tinham. Por fim, eu só queria dizer, atuem as pessoas, será que os espaços verdes atraem as pessoas? E estou mesmo a acabar. De facto, nós tivemos um trabalho que foi chamado, um desenho experimental participatório em que as pessoas localizavam nos mapas os parques aqui, ou o que é que gostavam nos parques. Já agora, Monsanto era muito interessante, porque era simultaneamente o que as pessoas mais gostavam, portanto, era simultaneamente o mais atraente e o mais seguro e simultaneamente o menos seguro. Isto tem a ver com a memória, não é? Monsanto já foi no passado um ambiente inseguro e, portanto, havia ali uma mistura de sentimentos em relação ao espaço de Monsanto. Mas é muito interessante saber que as freguesias que têm espaços verdes fazem com que as pessoas não saiam desses espaços verdes, usem esses espaços verdes. Quando as freguesias tinham menos de 30% de espaços verdes, as pessoas saiam da sua freguesia para ir à procura de espaços verdes. Portanto, há aqui um valor que nós vimos neste artigo, que tem a ver com a procura das pessoas e esta relação, que era quando as pessoas tinham espaço verde no seu freguesia, não precisavam de procurar o espaço e visitavam-no. Enquanto que se ele estivesse fora, no fundo, tinham que sair da sua freguesia para o fazer. Portanto, isso é um aspecto que as juntas de freguesia, por exemplo, podiam ter em conta. E, por fim, durante a Covid, o que é que aconteceu às pessoas? Eu acho que este é mesmo o meu último slide, quer dizer, é o penúltimo, peço desculpa, porque, vamos lá interpretar isto, não está tão bonitinho porque isto foi um gráfico, portanto, nós andamos com os telemóveis, os telemóveis fixam a nossa localização e, portanto, durante o período da Covid, a Google disponibilizou esta informação a todo o mundo, de todos os países, e agregou a informação para estas classes. Portanto, as pessoas em casa, as pessoas na farmácia e nos supermercados, as pessoas a vermelho no outro tipo de compras que não são supermercado e casas, as pessoas no seu local de trabalho, a azul, e as pessoas no trânsito, portanto, em amarelo. E durante o processo, portanto, isto é a baseline anterior, portanto, o período de fevereiro anterior ao estabelecimento, à entrada da Covid em Portugal, neste caso, os dados são de Lisboa, da cidade de Lisboa. O que é que nós vimos aqui? Ah, desculpe, esqueci de explicar o verde, que é a procura de parques. Durante a Covid, as pessoas foram todas para casa, como é que isso pode observar, uma mudança substancial. As pessoas deixaram de trabalhar e deixaram de ir a outras compras, iam à farmácia, iam ao supermercado, mas reparem que assim que puderam, passaram a ir aos espaços verdes. Portanto, os espaços verdes foi o primeiro valor a ficar semelhante em relação ao tempo da Covid, ou seja, as pessoas, e reparem como os picos de fim de semana ou de bom tempo levaram as pessoas aos espaços verdes. Portanto, os espaços verdes passaram a ser uma necessidade das pessoas neste ambiente. Portanto, os espaços verdes parecem acomodar a resiliência também social. E, portanto, não é só a ecológica, da qual eu sou formada, mas também a social. Quando as pessoas têm dificuldades, quando o ambiente é mais estressante, quando isso já está demonstrado, eu não só vou apresentar porque não sou, obviamente, nem psicóloga nem socióloga, há uma atração, uma necessidade para os espaços verdes e há uma melhor bem-estar nos espaços verdes. Portanto, por fim, só queria dizer que então eles dão uma série de serviços, providem-se uma série de serviços de ecossistema, portanto, o bem-estar, porque contribuem para a qualidade de vida e para a qualidade da saúde e melhoram a resiliência socioecológica das cidades. Portanto, são um aspecto determinante que nós devemos pensar. Por fim, agradecer à equipa. Este trabalho foi resultado de muitos trabalhos de muitos colaboradores meus, de estudantes de doutoramento, pós-doutoramento, aos quais eu agradeço todos, obviamente. E pronto, terminei. Obrigada, Cristina. Se calhar agora abriamos aqui um espaço de debate e eu dizia a quem quiser participar para colocar as suas questões no bate-papo, na janela do bate-papo. Eu também tenho, se calhar, algumas questões. Esta apresentação da Cristina condensou tanta informação em tão pouco tempo que eu acho que isto dá aso para uma conversa muito prolongada. Ao olhar para aquele mapa que a Cristina apresentou do centro de Lisboa, estava aqui a questionarmos qual é que é a margem para alterar ali os espaços verdes. Será só na questão da densidade das áreas verdes ou se há outro fator que possa influenciar? Portanto, na Baixa de Lisboa há vários fenómenos. Portanto, a Avenida Liberdade é conhecida por ter excesso de poluição e aí as árvores podem até ter um efeito negativo pela movimentação da atmosfera. Portanto, não é necessariamente, ou seja, poderá haver ali localmente o efeito, que não está claro, não sabemos ainda, mas poderá ter um efeito que até pode cortar alguma circulação. Mas o que acontece na Baixa de Lisboa, que é uma grande construção, mas mesmo assim é possível, se calhar, acrescentar algumas árvores, alguma densidade em alguns ambientes e também é possível, por exemplo, ter telhados verdes, contribuir, portanto, do ponto de vista de outras formas para essa poluição. Alguns arbustos, as pessoas não gostam muito de arbustos porque muitas vezes estapam à vista e não lhes permitem visualizar o que está a seguir, mas também alguns arbustos podem ser interessantes, sobretudo para depositar a poluição ali à volta das estradas. Claro que a alteração da circulação dos veículos também é um fator importante. Quando nenhuma destas opções é possível, obviamente podemos também controlar o tráfego. E há aqui uma coisa que eu queria deixar noutros trabalhos que foram feitos. Por exemplo, basta um semáforo numa subida, e nós já vimos isso noutros trabalhos, portanto eu não tive aqui tempo para detalhar tudo, um semáforo numa subida não tem nada a ver com fazer a rua a descer. Ou seja, se nós tivermos uma rua com uma subida íngreme e se ela for feita substancialmente num sentido único a descer, o nível de poluição que se reduz, comparado com, por exemplo, ter um semáforo no meio da subida é considerável. Portanto, isto é o tipo de gestão que obviamente não precisa de cortar a circulação, mas ao controlar este tipo de situações reduz-se significativamente, por exemplo, a poluição. E obviamente que podemos, por exemplo, escolher uma outra subida menos íngreme ou mais aberta, uma zona mais aberta para fazer a subida. O André tem aqui uma pergunta, se calhar um bocadinho provocatória, que é como travar a atual dendroclastia autárquica, o desrespeito pelas árvores que tem varrido o país de norte a sul, não sei. É assim, bem, eu acho que, tendo em conta que eu sou investigadora, eu não sou investigadora social ou política, tenho mais dificuldade em responder a essa pergunta, eu estou aqui a fazer o meu papel, acho eu, que é tentar demonstrar cientificamente, localmente, e não apenas teoricamente, que os dados são estes, que nós temos estes dados, que modelamos desta maneira, que é possível usá-los, e portanto são concretos, não são para Nova Iorque, não são para outros sítios. Eu penso que esse papel eu estou a fazer. Agora, e além disso, vou tentando comunicar com os políticos e às vezes há pedidos de autarquias, alguns destes trabalhos foram feitos a pedido de autarquia, os outros não. Eu colocarei a pergunta de outra maneira. Nota que as autarquias estão mais interessadas ou não nestes temas, procuram informar-se mais e até estar mais atentas a esta questão. Sim, sim e não. Depende das autarquias, provavelmente. Depende das autarquias, depende muito do pensamento que está por trás disso, não é? É assim, sim e não. Muitas vezes a motivação... Uma coisa que tem acontecido muito interessante e que é essa universal, é que se os cidadãos se apropriam dos espaços, os autarcas vão atrás e então fazem. Por exemplo, se eles se apropriarem de uma zona onde costumam correr ou se apropriarem de um espaço, de uma linha d'água, por exemplo, as linhas d'água, o restauro das linhas d'água podia ser feito com vestação e isso prestava imensos serviços, não só. E, portanto, os espaços das linhas d'água devem ser deixados para poder haver algumas cheias, para reduzir os riscos que ocorrem sempre de problemas materiais e não só. E, portanto, essa recuperação das linhas d'água e da vestação à volta das linhas d'água podia ser um fator win-win. Mas, por exemplo, criar esses espaços também para as pessoas poderem correr, poderem passear e aí os autarcas, quando as pessoas se apropriam desses espaços, elas depois vão lá e recuperam-nos e dão-lhes estrutura, dão-lhes cafés, restaurantes, poesos, bancos, bebedores. Mas até as pessoas acabam por... Portanto, a população também tem um papel a fazer que é apropriar-se os espaços. O Luís Vitigal gostava de saber se por acaso fizeram alguma avaliação do Parque das Conchas em Lisboa. Sim, também temos o Parque das Conchas. O Parque das Conchas tem... Agora não sei tudo de cor aqui, mas o Parque das Conchas é um dos mais queridos da população, porque tem muitos apoios, tem muitas infraestruturas, e é muito heterogéneo. Tem uma floresta, tem um ambiente aberto. Portanto, é muito... As pessoas têm uma grande apetência pelo Parque das Conchas. Também pela Gulbenkian. É outro parque super bem classificado. E, portanto, são locais onde as pessoas... Portanto, nós perguntamos às pessoas quais eram os parques que tinham mais biodiversidade, quais eram os parques que os mais gostavam. Portanto, estes... E também Monsanto. Portanto, há aqui parques que estão no top... No top five. A Concha está... Eu penso que a Esconcha está porque também tem as tais cafés, os restaurantes que acabam por ser... Aliás, há um trabalho que eu não mostrei, é que os negócios, por exemplo, os quiosques, que são aqueles que são flexíveis, estão todos perto de espaços verdes. Portanto, nós andamos à procura... Há uns trabalhos que se fazem sobre se os hotéis são mais caros, se as casas são mais caras, etc. E não conseguimos aceder a dados das imobiliárias para vermos isso como deve ser. Não conseguimos, quer dizer, era a pagar e nós não temos recursos para fazer esse trabalho. Portanto, não conseguimos aceder a esses resultados, mas conseguimos aceder àquilo que aparece na Google, não é? E, portanto, em relação aos quiosques, de facto, havia uma relação. Portanto, os quiosques estavam associados aos espaços verdes. Eu também não sou agente imobiliária, mas acho que todos ouvimos falar que nos últimos tempos, sobretudo depois da pandemia, também mostrou esses dados da pandemia, as pessoas passaram a procurar mais casas perto dos espaços verdes. Com varanda. Com varanda, sim. Aqui a Maria Tereza Roseno do Rito está a perguntar porquê que se permite o abate sistemático de árvores a maior biomassa? Isso acontece? É assim, principalmente... Eu acho que, eu já falei com autarcas que me disseram, ah, mas as pessoas não gostam das aves porque fazem alergia, porque dão cabo nos carros, porque não sei o quê. Portanto, os autarcas, eu acho, que se dividem muito entre aqueles que não gostam das aves e os que gostam das aves. Portanto, escudam-se às vezes até uns e noutros, não é? Portanto, eu em relação ao abate de árvores, eu não sei as causas iniciales de abate, mas há muitas vezes abate das aves nas cidades, de facto. As aves, depois, são melhores como habitar para a biodiversidade se forem mais antigas, porque têm mais buracos, têm mais... têm uma série de características que lhes permitem favorecer a biodiversidade. Elas crescem muito depressa numa fase inicial, mas depois também, por exemplo, há problemas de raízes, há problemas de obras. Eu não sei explicar porquê que há um abate de árvores generalizado, mas penso que também há coisas e coisas, não é? Portanto, há aves que são abatidas, mas também há aves que, por alguma razão, por exemplo, interrompem a passagem de uma cadeira de rodas e então estes valores também são hierárquicos, não é? Há aqui valores que temos que também manter e pode haver conflitos, não é? E esses conflitos têm que também ser tidos em conta, porque, pronto, nós temos que também assegurar a acessibilidade das pessoas e o não escorregar das pessoas e, portanto, por aí fora. Às vezes são estas razões, outras vezes não serão. Portanto, eu só queria chamar a atenção quando eu digo esta questão das acessibilidades que muitas vezes nós não podemos fazer tudo em todo lado, não é? Temos que também hierarquicamente tomar decisões em função disso. Portanto, também não podemos ter só uma ideia e varrer isso tudo em todo lado, não. Temos que fazer sempre um equilíbrio entre aquilo que é importante para as pessoas, não é? Porque as cidades são uma espécie... A espécie de grande das cidades são as pessoas, portanto... Já agora começou o seu estudo a dizer que, no futuro, a população vai ficar cada vez mais urbana e tendo em conta também estas preocupações cada vez mais presentes, as alterações climáticas, a poluição e tudo isso, se calhar no futuro as cidades também serão diferentes. Não serão esta malha tão densa, urbana, como é hoje em dia. Esta experiência global que foi a Covid e os confinamentos vieram a mostrar que as pessoas têm essas necessidades e houve pessoas que não perderam esses hábitos. Portanto, que de repente se encontraram com a natureza e não perderam esses hábitos. Outros terão perdido, não é? Mas eu penso que as cidades, até mais por este choque que foi, este choque global que foi, esta necessidade... O que é que é viver numa cidade em que há chustada, não é? Portanto, com a ausência de espaços verdes, eu penso que este choque global levou às pessoas a uma mudança. Portanto, estas cidades que eu dei, eu por acaso não disse isso, mas tinha pensado até dizer que são pré-Covid. Eu confesso que não tenho a certeza se o pós-Covid será assim também. E tenho curiosidade de saber se voltamos ao que éramos ou se gerou alguma mudança. Eu não tive, portanto, estes dados também... Como eu digo, as pessoas de repente... Houve pessoas, portanto, que... Aqui não só não é um estudo social, mas houve-lhe estudos no mundo inteiro acerca da importância dos espaços verdes durante as épocas de confinamento. Mas, por exemplo, havia pessoas que referiam que de repente tinham ouvido os ruídos da natureza na cidade e não os aviões e não os carros e que agora não conseguiam suportar mais a cidade quando o ruído voltou. E, portanto, de repente... Pronto, nunca tinham dado... Portanto, tudo na vida é relativo, não é? E então, eu acho que isso pode ser que muda algumas coisas. Não sei se vai mudar tudo. O teletrabalho pode ajudar a mudar, não é? O teletrabalho é uma ferramenta ótima para não andarmos... Para fazer uma série de funções, reduzir os transportes, permitir o teletrabalho e, portanto, as pessoas não terem que vir todos os dias ao local de trabalho ajuda muito a reduzir este transporte e também, pronto, poderem viver longe da cidade e, com isso, também não terem uma pegada muito grande no transporte que fazem. Eu acho que, se calhar, às tantas, estamos todos aqui nesta esquizofrenia de perceber se a pandemia vem mesmo mudar tudo ou se estamos todos à espera que acabe para voltar tudo ao que éramos. Voltar-nos ao que éramos. Não sei se há mais questões do público, porque eu tenho aqui mais algumas. Estamos à espera dos resultados da experiência global, em vários aspectos, não é? Esperemos que as autarquias não apostem em tele-árvores, pois ainda não inventaram isso. Olhe que eu vou dizer uma coisa, que em Lisboa, por acaso, agora colocaram... Foi uma empresa que vende isso, colocou umas estruturas artificiais com musgos lá dentro para absorver a poluição. Os musgos estão lá, mas o resto parece artificial. São estruturas para as pessoas terem em casa? Não, 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 são estruturas de uma empresa que vende e que ofereceu à Lisboa e que estão colocadas num espaço em que, no fundo, são uma espécie de... Eles chamam-lhe árvores artificiais, porque são estruturas de madeira, que têm lá dentro musgos e que, por onde o ar passa, para tirarem os poluentes. Não conheço mais do que isto, mas, pronto, como falou da tele-árvore, pronto, há gente com ideias assim, mas a gente tem que... Portanto, a imaginação não tem limite. Eu acho que podemos tentar tudo. Mas se não for eficiente, não devemos comprá-las. Se calhar falo muito de Lisboa, porque é a cidade que eu conheço melhor. Ah, temos aqui uma pergunta do David. Eu ia fazer uma pergunta, mas assim... E tem que pergunta a introdução do sistema 5G está a contribuir para o abate de árvores? Se calhar... Eu não sei a ligação. Eu confesso que não percebi a ligação. Peço imensa desculpa pela ignorância. Eu ia falar sobre a Praça de Espanha, por exemplo. Nós aqui cruzamos-nos com isso, se calhar chateamos-nos mais com as dificuldades de trânsito que isso provoca-nos. Mas isso é uma grande transformação na cidade de Lisboa. A Praça de Espanha, os planos para o caminho pequeno... Confesso que concorreu um projeto europeu que a ideia era acompanhar as diferenças nestes serviços de ecossistema para ver o ano depois e durante. Eu penso que a Câmara tem algumas informações que eu na altura informei-me e penso que a Câmara tem alguns sensores, mas nós tínhamos essa intenção de medir esse impacto, mas não foi aprovado o projeto. Mas é muito importante perceber o que é que essa mudança traz, não é? Era muito interessante e significativo perceber isso. E acho que essas coisas são importantes. Nós conseguimos ter o antes e o depois para podermos também ver a eficiência com que estes... tendo noção da quantidade que isso vai mudar, na verdade, podermos atuar então noutros sítios com mais à vontade, com mais segurança. Mas pronto, a Praça de Espanha poderá reproduzir-se, se for um bom exemplo, se for um exemplo do sucesso, porque não, não é? Pronto, sempre que houver modificações, neste caso foi financiado pelas entidades que queriam... Há sempre trade-offs nestes processos, não é? Há sempre contrapartidas, desculpem aqui às vezes o inglês, há sempre contrapartidas que ocorrem, que ocorrem, mas acho que são boas, se forem boas contrapartidas e trouxerem diferença. O André pergunta se existem fundos europeus destinados especificamente à arborização de cidades. Sim, existem projetos europeus, existe o fundo ambiental, existem vários fundos associados a isso. E nós concorremos a vários fundos, como já se percebeu, também concorremos há pouco tempo um do fundo ambiental, cujo objetivo era perceber se... A Lisboa teve uma estratégia de corredor verde, portanto, de criar corredores, já do tempo de Riberteles, que ele tinha esta ideia, e a pergunta era se a biodiversidade está, de facto, a ligar-se, se está ligada ou não. Portanto, a ideia era medir mesmo isso. E, portanto, também concorremos a um projeto que foi aprovado, ficámos no primeiro sem ser aprovado, o fundamental, cujo objetivo era medir essa conectividade e ver, de facto, se esta... Pronto, se está mesmo a verificar-se ou não. Porque muitas vezes os projetos são feitos, são implementados, mas depois não há uma monitorização, não é? E, portanto, também não se tiram depois lições para outras coisas ou para fazer melhor. E, às vezes, é por essas razões que depois as pessoas desacreditam, percebem? Por exemplo, o facto de as aves, potencialmente, na zona da Avenida Liberdade, poderem contribuir para algum... para alguma não-arejamento daquela região, leva a tanta discussão. E as pessoas dizem as aves são más, as aves são boas. Não, as aves não são más nem são boas. Uns sítios são boas, noutros sítios podem ser menos boas. E, portanto, nada na vida é bom nem mau, nem é branco. Agora estamos também numa tentativa que é ou é tudo branco ou é tudo preto. E não é, é cinzento. E depende. Estamos a ser mais simples. Portanto, eu acho que, desculpem lá, mas aqui, na ciência, raramente há brancos e pretos. Normalmente é cinzentos. E por isso é que, às vezes, é muito difícil implementarmos depois na sociedade. Porque basta uma coisa correr mal com uma árvore num sítio, precisa ser um extremismo total. E isso também não é assim. Quer dizer, temos que ser um bocadinho mais inteligentes do que isso. Quer dizer, nada na vida é branco e preto. Nós sabemos isso. Portanto, normalmente as coisas são complexas, não são fáceis e também é preciso de algum conhecimento para termos a informação certa. E, portanto, com isso e com uma gestão adaptativa que é correr o mal, mas porque é correr o mal mora lá a modificar, não se causa, não se cai nestas ideias do negativo e do positivo, percebem? Pronto. Um bocadinho primário às vezes, não é? Portanto, eu acho que nós temos que aprender a lidar com a complexidade. A Covid vem ensinar isto. Nós não podemos ter medo da complexidade, senão ficamos suscetíveis à desinformação. Não há... Desculpa pela estar aqui a fazer um desculpe. Sim, é uma grande... Mas pronto, eu sou cientista. Não há respostas simples, não é? É para as nossas perguntas, é isso, não é? Não há só uma resposta, depende do sítio, do contexto, percebem? Olha, a saúde é... Reparem, a saúde é um exemplo da complexidade que nós gostamos porque nos ajuda a melhorar. O mesmo tratamento nas mesmas pessoas, cada vez a saúde está mais individualizada porque não há o mesmo tratamento para todos. Não é fácil, percebem? Não é fácil. Portanto, para nós chegarmos a uma conclusão que o medicamento é bom, o número de milhares de pessoas que temos que testar e o tipo de fatores de confundimento que temos que averiguar. São imensos. Portanto, se na saúde é assim, no resto também é. Somos todos seres vivos. estamos aqui se calhar a chegar ao final da nossa conversa. Eu não sei se há aqui mais questões. Há também outra que eu tinha que tem a ver com a situação em que estamos e que até dizem que pode ter a ver precisamente com o crescimento dos espaços urbanos e com a desflorestação e com a pressão que é feita sobre a biodiversidade e a aproximação desses ambientes. Tudo isto acaba por estar ligado nas questões mais variadas. Para ser muito honesto, na Europa está a haver um aumento da floresta. Não está a haver uma diminuição na Europa. Agora, isto é na generalidade. Portanto, quase acaso poderá haver aqui situações específicas. As cidades não estão a aumentar tão significativamente na Europa como noutros pontos do mundo. Agora, noutros pontos do mundo isto é uma realidade. Na Europa há uma certa estabilidade em termos tanto da área urbana como há uma tentativa de trazer as áreas para as cidades, os espaços verdes, as hortas. Há imensos grupos de cidadania que criam, por exemplo, tomam conta dos seus próprios parques que melhoram. Portanto, é possível, nós temos, há aqui uma pergunta também sobre os fundos. Podem-se organizar, por exemplo, nos orçamentos participativos para se tentar, portanto, havia até orçamentos participativos verdes, portanto, em que o objetivo este ano acho que havia um orçamento participativo. Já quase todas as câmaras têm esses orçamentos participativos. Portanto, as pessoas podem-se organizar nesse sentido. É preciso criarmos esse efeito na cidadania e, portanto, criar um conjunto de cidadãos que querem mudar. E, por isso, eu acho que a gente ainda tem algum poder e tem alguma voz. Portanto, também acho que podemos todos fazer isso. E relativamente a esta questão, eu acho que neste momento o que estamos a assistir na Europa é esta tentativa de trazer mais festação, festação mais eficiente, que faz aquela função reduzir a temperatura, melhorar a poluição. Já não é uma festação pela festação, é a festação que está no sítio certo, no momento certo, que faz a função correta. E é pôr a biodiversidade a trabalhar para nós. Portanto, percebem? Porque se nós conseguimos melhorar o clima das cidades, se conseguimos melhorar a poluição atmosférica, se conseguimos melhorar a infiltração da água, nós é que beneficiamos e é gratuito. E é isso que a gente tenta fazer um pouco com os espaços verdes, é tentar fazer isso, é trazer as funções específicas da festação para estes aspectos. Pronto, eu penso que é uma nota positiva para terminar esta conversa. Aqui a Maria Teresa Rito diz que era bom que este conhecimento que a professora partilhou aqui connosco fosse mais partilhado e chegasse a mais interlocutores. Acho que é positivo isso. Não sei, podemos dar por determinado esta conversa. Paulo, o que é que acha? Tereza, muito obrigado. Foi um trabalho árduo, mas muito interessante. Eu penso que ficaram aqui mensagens muito, muito, muito interessantes e concordo com a Maria Teresa, de facto, e tanto que nós vamos disponibilizar o vídeo depois nas redes sociais para multiplicar a mensagem por mais gente, necessariamente. ficaram aqui mensagens de facto muito importantes. A questão de que a vida de facto é complexa é de facto algo que nós devemos ter em conta, não só no contexto de biologia, mas no contexto social também, porque de facto, a Teresa disse há pouco, de facto, nós tendemos muito, e a Cristina também, nós tendemos muito para o banco e para o preto, e de facto, a Cristina tem toda a razão. A vida é cinzenta, de facto, para o bem e para o mal, por muito que muita gente goste de fazer leituras simplificadas. Eu queria agradecer à Cristina Branquinho a disponibilidade que teve para esta excelente intervenção aqui hoje. Este é um tema que de facto nós apreciamos seguir e temos tido de facto no país algumas excelentes iniciativas, estou-me a lembrar, não aqui em Lisboa, mas na área metropolitana do Porto, com o projeto futuro em que eles de facto estão a aumentar sobretudo o cordão verde à volta da, ou não sei, da área metropolitana. Tomara que aqui em Lisboa se consiga tomar a mesma iniciativa, quer que os concelhos a norte, quer que os concelhos a sul aqui da área metropolitana. Agradecer também a Teresa Abcacis pelo trabalho que fez aqui hoje connosco na moderação do debate. Um último agradecimento à PASC, plataforma da qual fazemos parte, por causa da cidadania, e voltaremos a ver-nos numa próxima tertúlia. Cristina, Teresa, muito obrigado pela vossa participação. Obrigada a vocês. do que fatigam. Obrigada a vocês. Obrigado.